Fala, nação Scalper! Ó, estou com um homem aqui, hoje dia de gravação de dois podcasts. Dois podcasts. Com uma pessoa muito importante, que participou basicamente de toda a sua jornada de educação, e outro com uma corretora também, que você ajudou. Quais são esses dois podcasts? Vou falar com um grande amigo, operador do pregão. Eu fiz um podcast com ele, nem era podcast, a gente chamava de entrevista há 12 anos atrás. E hoje a gente vai repetir a dose aqui na Top Game, com o Alisson, grande operador. E depois a gente vai na CM Capital, também uma corretora muito importante, que eu lembro lá de trás, porque era o backup da Interfloat. Então o bom de ter história e histórico no mercado, é que as coisas continuam. Quem é bom, fica. E a parte mais engraçada da gravação de podcast, é que cada vez um podcast novo surge, e você sempre é convidado, e isso mostra o quanto que as pessoas querem falar contigo, querem ouvir suas histórias. Então acho que fica esse recado. História e histórico. Só comigo e quem é de verdade sabe quem é de mentira. Quem é de verdade sabe quem é de mentira. Bora! É a parte engraçada, né? Que quando a gente fala de histórico e história, é também mostrar as coisas, né? Chega aí, Breno. Olha isso daqui, ó. Aqui a gente consegue ver. A entrevista, Alisson Correia. A gente já fazia podcast e não sabia. A parte mais importante aqui, ó. Nove anos atrás, vocês conseguem ver no canal da Scalper. Eu tava criticando o moço aqui, né, que ele não embala no vlog. A gente tá o quê? No décimo vlog e não vai? Vai, já tá, hein? Quando tiver no cem, vai tá embalado. Mentiroso! Como chama? O case nested lá? Tem que ir fazendo, né? Tem que ir fazendo. É só experiência e leva a perfeição. Não fez teste pra malhação, né? Ainda não. Literalmente. É muito sério. Acabou. É tudo escrito, né? Não, eu tô do patamar. Eu do patamar. Tudo bem? Tudo bem? Bom, da hora de crescer. Tudo bom pra você? E aí, tudo bom? Tudo bem? A gente investiu bastante em trocar mais das robóticas. Eu trouxe gente com know-how de TV pra, puta, pra gente fazer uma apresentação decente. Então, aqui, cara, entrega de graça. Bom, o Alisson acabou de mostrar um pouco pra você do escritório deles e agora eu parti o podcast. Agora fica sempre aquela nossa aposta. Quantas horas de podcast? Uma hora e meia. Eu vou colocar minha oddzinha aqui, que eu acho que tá pagando bem em duas horas e vinte. Fechado? Fechado. Quem ganhar, paga o Mac. Beleza. Vambora. O dólar ainda não tinha pegado todos os meus cabelos. Olha lá. Ele falou, cara, se os caras estão comprando, eu vou comprar mais caro que eles e se eles estão vendendo, eu vou vender mais prato que eles até esses caras ir pra cima. Exato. Quem ganha dinheiro no mercado, cara, é o cara que vai ser um bom engenheiro, é o cara que vai ser um bom professor, é o cara que vai ser um bom vendedor, é o cara que vai ser um bom mecânico, é o cara que vai ser um bom padeiro, o cara que vai ser um bom executivo, um bom médico, um bom cirurgião, um bom piloto. É o cara que decide sair da média. É o cara que vai ser um bom médico, é o cara que vai ser um bom médico. Já que sobraram alguns minutos até nós irmos, de fato, né, pro podcast da Sam Captain, paramos numa padaria. Daqui a pouco vai ter uns takes aí da padaria, muito legal a padaria aqui de esquina. Mas agora eu vou passar o papo não pro André, eu vou passar o papo pro nosso cinegrafista, eu vou pegar a câmera aqui pra ele contar um pouco de como que é os bastidores fora da câmera quando a gente tá fazendo o vlog. Então bora lá. Cara, muita coisa engraçada que infelizmente não pode ir pra versão final, mas fica a curiosidade aí. Infelizmente não pode, vou colocar alguns trechinhos aí mutado, censurado, que vocês vão ver aí. Se prepara. Aí ó, acabou. O vídeo maker que chegou atrasado hoje, mas o menino chegou equipado. Olha que homem. Hoje é legal uma crença, a cada cinco minutos é. Já chegou? Já chegou? Até suas poesias eu leio aqui com a minha voz de entonação. Você linda sereia, morena de olho verde, comprei uma moto com a cor do seu olho. Então né, depois de trânsito de São Paulo pra andar um quilômetro. Depois de dezoito minutos pra andar um quilômetro, chegamos aqui no escritório da CM Capital, uma corretora tradicional, pra gente fazer mais um podcast. E a parte legal aqui de São Paulo, que agora né, que todo mundo tá fazendo podcast. Nossa, eu tava olhando pro Breno e não pra câmera. É, a parte legal dos podcasts aqui de São Paulo, que todo mundo realmente quer trazer esse bate-papo, essa parte mais humana. Então a gente já visitou XP, BTG, já visitou... Genial. Ah, genial, já visitou o podcast pessoal, como foi o dos traders, agora o do Alisson. Porra, tudo isso? Então vamos continuando rodando os podcasts, enquanto a gente não prepara o nosso, né? Exatamente. Tem o Antônio Show, se você quiser assistir também, aqui tá no Cardist. Então, bora subir lá pra CM Capital pra ser recebido por eles e a gente vai mostrando mais coisas aí desse dia a dia, que tá sendo um pouco diferente, mas tá sendo muito movimentado. Vamos pra cima, bora! Depois de comer o famoso pão na chapa de São Paulo... Hum, chega uma pedra da Rete. O Lucas tomou um todinho, não sei se o Breno gravou. Chegamos aqui no estúdio da CM Capital, vamos fazer um podcast incrível. O ambiente tá super novo aqui, eles reformaram a corretora, tá com flora ali, animal. Então não perde tempo e acompanha. É, esqueci de aparecer aí pra fazer a aposta então. Nossa Bete, nossa Bete. Nossa Bete. Eu não sei o quanto tempo você programou de podcast com ele antes. Não programei nada. Então eu vou deixar a minha aposta aqui em uma hora e quarenta. Vou reduzir o meu duas horas e meia pra uma hora e quarenta. Uma hora e dezoito. E aí? O Breno, o Breno. Você, Breno. Eu acho que vai ser uma hora e trinta. Então a gente tem ali um bom spread. É, perdi mais uma aposta. Ah, como sempre, né? Só que essa aposta eu perdi e eu vou ter que pagar hoje ainda, né? Vai ter que pagar. Jantar já tá esperando já. Se eu perder o primeiro podcast, eu tive que pagar o almoço. Esse segundo jantar vai ter que pagar o jantar. Agora, meu, assim, ó. Olha. Eu... Eu não entendi. O fluxo de caixa só tá complicando com essas apostas. Paciência, jovem trader. Paciência. Você já não basta perder dinheiro perdendo a aposta do Corinthians. Agora eu tenho que perder a aposta com você também. Fica nas Bete. Mas, pessoal, que dia incrível. Dois papos bem diferentes, né? Bem diferentes, né? Um papo um pouco mais ali... Em questão, acho que de... Não assim de amizade, né? Aquele papo meio de bar, de falar de coisas antigas. Coisas que vocês viveram e viram o mercado crescer. Esse encontro de amigo de colégio, né? É. Nossa, você viveu isso também. Você jogava bola em tal lugar. Lembra quando a gente fazia isso? Lembra aquela chuteira que a gente comprou? Acho que foi um bate-papo mais saudosista. E agora um papo muito mais técnico, né? Um papo... Eu senti um papo muito mais profissional. É... Eu acho que pra vocês também que vão assistir. Lembrando. Ó, já é o quarto link, hein? Tem aqui no card aqui em cima e também tem na descrição pra você assistir esse podcast aqui. Agora a pergunta que fica é... E o Breno vai até fazer o sim com a câmera ali, ó. Quando que sai o podcast do Antônio Show 2? Estamos preparando um negócio novo aí. Eu acredito que que é mais uns dois meses? Então vamos chutar aqui esse podcast aqui. Quer dizer, esse vlog aqui, né? Ou segundo você, esse vlog vai lá pra metade de julho. Então podemos prometer metade de agosto. Esse negócio pra setembro. Então a gente tem essa promessa. Se você tá assistindo esse vídeo aleatoriamente em setembro e não tem o Antônio Show 2, vai no direct dele, não no meu. Vai no direct dele e fala assim, cadê o segundo Antônio Show? É isso aí. Vamos pra cima e tenho certeza que sua vida foi impactada e vai ser impactada assistindo esse conteúdo. Vocês viram aqui o nosso blog de vídeo. Nosso vlog, né? Dois podcasts excelentes, pessoais que eu conheço aqui em São Paulo. Então você tem algumas missões aqui, né? Assistir o primeiro podcast, assistir o segundo podcast. Assistir a entrevista com o Alisson lá nove anos atrás. Assistir a entrevista com o Alisson nove anos atrás. Mas o mais importante é pegar esse conteúdo e colocar ele em prática. Senão não adiantou nada. Ele só perdeu tempo aqui. E eu tenho uma última pergunta, que o Breno também vai fazer um sim com a câmera ali, que as pessoas devem querer ver esse lado também um pouco mais humano. Quando, se possível, um dia teremos um vlog na praia, um vlog nas viagens familiares? Precisamos aí convencer a onça, né? Se ela ver esse vídeo, você apanha. Então se eu fosse você... A culpa é minha, eu ponho o que eu quiser, né? Mas eu acho que é um vlog que ficaria muito legal para as pessoas não verem somente esse lado seu empresário, mas esse lado seu mais humano. O lado que pelo menos eu, como sobrinho, conheço. Então a missão é sua, mostrar mais. Então vão no direct dele e fala, Lucas, quero ver mais o dia a dia do seu tio, as brincadeiras. O pessoal acha que eu não brinco, que eu mordo, né? Você não come? E na verdade, eu não como. Como sim? Não sei, vou levar os três. Não, mas você não vai almoçar e jantar em lugares diferentes, você não encontra as pessoas. Mas vamos sim, vamos estar mais presente aí nos bastidores que as pessoas querem conhecer o outro lado, né? Mas coloquem aqui o que vocês gostariam de ver, até porque da nossa parte, que geralmente querendo ou não a rotina faz com que a gente só pense na rotina de trabalho, coloque o que vocês têm interesse de conhecer, André, porque daí a gente consegue ter uma direção e principalmente da minha parte, né? Como você falou, consigo olhar e falar assim, não, vamos pra essa parte aqui e vamos mostrar isso. Isso aí. Fechado, tamo junto e atitude vencedora sempre. Valeu! Bechado, tamo junto e atudo. Legenda Adriana Zanotto